Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Equipamentos agrícolas podem ter isenção do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. A proposta já foi aprovada pela Comissão de Agricultura da Câmara e deve beneficiar tanto agricultores familiares como aqueles ligados ao agronegócio. O deputado Dilceu Esperafico, do PP do Paraná, relatou o projeto e explica os detalhes nesta edição do Palavra Aberta. Eu sou Daniela André e este é um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Olá, deputado! Bem-vindo ao Palavra Aberta. Uma satisfação poder estar aqui na Palavra Aberta mais uma vez e de modo especial tratando de um assunto que interessa a todo o Brasil. Hoje o agronegócio brasileiro é que está sendo, que está carregando a nossa economia e isso é fundamental. Então nós nos preocupamos muito. E o deputado Gonzaga Patiota colocou um projeto de lei pedindo a isenção do IPI para caminhões, tratores, enfim, veículos motorizados que sejam utilizados no agronegócio. Tanto para o pequeno, médio e grande produtor, como também para as empresas ligadas ao agronegócio. O motivo desse pedido nosso e da nossa aprovação na Comissão de Agricultura do relatório desse projeto é porque no Brasil a carga tributária das máquinas e veículos motorizados varia de 37% a 42%. E acrescido aos demais impostos chega na fase final entre 48% e 53%. Você vê, é uma carga tributária insuportável. E isso faz com que os nossos custos de produção aumentem muito e o Brasil comece a perder competitividade. Estamos perdendo competitividade na venda de grãos, na venda de proteínas como carne, de suínos, frangos e assim. Nós já estávamos entrando no mercado de bovinos também e isso justamente é um item que também faz encarecer. Comparativamente com os outros países, a nossa carga tributária é excessivamente elevada. Com os países mais desenvolvidos, por exemplo, nos Estados Unidos é 7,5%, a carga nossa é 40% e pouco. Na Itália, 21%. No Japão, é 5%. E nos países que estão assim em franco desenvolvimento, comparados com o Brasil, como o México é 13%, a Argentina é 21% e outros países aí, ninguém tem uma carga tributária tão elevada. Então, o nosso motivo é para nós reduzirmos essa carga tributária para fazer que o nosso agronegócio seja mais competitivo internacionalmente. Deputado, apenas recapitulando, quais são, que tipo de maquinário teria essa isenção do EPI? Não, nesse projeto a isenção é para todo maquinário agrícola, sendo tratores, por exemplo, e outros veículos motorizados, como pulverizadores, enfim, máquinas agrícolas em modo geral, sendo utilizados para pequenos e médios e grandes produtores. E também veículos, caminhões que sejam utilizados no agronegócio, sendo para produtores rurais e também para as empresas especializadas em transporte de produtos agrícolas. Porque justamente no transporte, tanto dos adubos, enfim, os insumos de modo geral e depois também o resultado da safra, que são os grãos, estão onerando muito o custo da produção, diminuindo a possibilidade de margem, evidente, prejudicando a nossa competitividade. Deputados, equipamentos de agroindústria, de beneficiamento que estão nesses negócios do agronegócio, eles vão estar beneficiados? Não, nesse projeto especificamente trata-se somente de veículos motorizados, entre caminhões e também as máquinas agrícolas. E qual o valor dessa renúncia fiscal, deputado? Não tem uma estimativa na renúncia fiscal porque varia muito. Num ano o agronegócio compra bastante, se a safra vai mais elevada, mas dentro do percentual da economia, não é tão alta, em torno de 5%, porque a média dos tributos, por exemplo, se hoje a carga tributária é 37% em cima de umas máquinas agrícolas, tirando o IPI, ela pode vir em torno de 30%. Ela não vai deixar de existir uma carga tributária muito elevada. Porque nesse projeto nós não estamos falando de ICM, que tem estados que é 17, no outro é 15, está variando muito. Outra coisa que teria que ser estudada também seria a unificação dos ICMs estaduais, para que todo mundo tivesse um equilíbrio na hora de fazer a competitividade interna. Mas nesse momento o que nós nos preocupamos é que o Brasil não possa perder espaço no mercado internacional, reduzindo de qualquer forma. Qualquer redução que nós conseguirmos no custo de produção vai ajudar o nosso agricultor e vai ajudar o Brasil. O senhor vê um apoio do governo nessa redução segmentada para a área da agricultura? Olha, o governo acredita até que seja sensível. Nós temos um órgão do governo que é a Receita Federal, evidentemente vai combater. Porque tudo e a todos os momentos que você entra em uma redução de algum tributo, seja para qualquer setor da economia, a Receita Federal é contra. Então a gente tem essa dificuldade. Mas eu tenho certeza que o governo, que é consciente e sabe da importância do agronegócio, vai ter que nos ajudar nas próximas etapas, que vai ser no plenário da Câmara e depois no Senado Federal, para que nós possamos ter realmente um resultado positivo. É fundamental a aprovação desse projeto. O senhor vê algum outro tipo de alternativa, já que a gente está num momento de crise econômica? O senhor acha que essa resistência não pode ir além da Receita Federal? Não, eu acredito que ela pode ter em alguns momentos uma resistência. Mas eu creio que a Casa, o Congresso Nacional vai ser hábil o suficiente para negociar com o governo, que o governo entende e sabe que o agronegócio é fundamental, é importante e não vai querer prejudicar. Então eu acredito que nós tenhamos sucesso nesse projeto. Agora, deputado, parte do IPI, da arrecadação do IPI, vai para estados e municípios. E nos estados e municípios, qual o senhor acha que vai ser a recepção? Olha, é muito pequena essa parcela que vai prejudicar os estados e municípios, porque tanto o Imposto de Renda quanto o IPI vai para os estados e municípios. Mas a diluição do volume total arrecadado do IPI nacionalmente é pequena, então não vai dar uma diferença significativa para os estados e municípios. Mas com certeza os estados e municípios, tendo a possibilidade do agricultor produzir mais, teremos chance de arrecadar mais. E esse projeto também está fazendo com que possamos trazer mais agricultores para a atividade, porque a falta de competitividade está deixando pessoas que poderiam entrar no agronegócio receosos. E se nós tivermos uma condição melhor de financiamento de máquinas agrícolas com preço reduzido, evidentemente baixando o custo do IPI, vai baixar o preço dessas máquinas, nós teremos mais interessados em entrar no agronegócio, visto ser o agronegócio hoje alguma coisa que está sendo rentável para o Brasil. Então eu acho que é importante não só para o agricultor que está, mas um estímulo a mais para que novos produtores entrem no agronegócio. Deputado, recentemente a Organização Mundial do Comércio condenou, criticou, incentivos fiscais que o Brasil dá setoriais. Não corre-se o risco de haver uma condenação aí do Brasil e esse subsídio ser encarado como irregular? Não, isso aqui não é subsídio. Subsídio seria uma forma de pagar parte do custo de produção para o produtor. Aqui nós estamos desonerando um valor que está excessivo em cima da produção. Então a redução de um tributo não chega a ser um subsídio. Subsídio seria se nós tivéssemos aí um juros negativo em benefício do agricultor, alguma coisa parecida. Ou um pagamento por não produzir, um pagamento para que o agricultor, dentro do seu financiamento, tenha redução do valor na hora de liquidar. Isso seria um subsídio. Mas no caso, redução de tributos não é subsídio. Deputado, e para a gente encerrar, o que falta para esse projeto virar lei? Quais os próximos passos? Não, ele está bem adiantado. Vai para a Comissão de Justiça para que ela seja realmente legalizada, tenha a dissimibilidade e a constitucionalidade. E, evidentemente, para o plenário. No plenário nós temos certeza da aprovação em função até que a bancada da Frente Parlamentar de Agricultura é maioria no Congresso Nacional e todos entendem que é fundamental dar apoio ao agronegócio brasileiro. Deputado, agradeço a sua presença e sucesso na tramitação da proposta. Eu que agradeço e creio que todos que estão nos ouvindo torçam para que esse projeto seja aprovado. Ele é bom para o Brasil. Obrigada. A palavra aberta termina aqui. O programa é uma produção conjunta da Rádio Câmara e da TV Câmara. Eu sou Daniela André e conversei sobre isenção de PI para equipamentos agrícolas com o relator do projeto, deputado Dilceu Esperafico, do PP do Paraná. Assista esta e todas as outras entrevistas a qualquer hora em nossa página na internet. O endereço é camara.leg.br barra palavra aberta. Obrigada pela audiência e até o próximo. Obrigada. 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 Obrigada.